Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Rebolo, ultramaratonista aquático e treinador de águas abertas. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito da utilização da roupa de neoprene nas competições e se ela influencia ou não. E para isso eu fui atrás de materiais, eu fui pesquisar alguns artigos científicos de estudos que fizeram em cima de nadadores. Eu não encontrei nenhum artigo com nadadores de elite, os artigos que eu encontrei foram de nadadores de nível baixo, como os próprios autores mencionam. E um deles fez um teste de 1500 metros e avaliou uma melhora, viu uma melhora de 10% em cima do nado sem a roupa de neoprene. Eles fizeram com a roupa de neoprene e fizeram também sem a roupa de neoprene em dias diferentes. E fizeram um teste de lactato para ver como estava a acidez do sangue e nos dois testes se permaneceram bem parecidos. Então o esforço foi o mesmo. E teve um outro teste que fizeram, só que dessa vez num tiro de 800 metros e o resultado foi 8%, pouco mais que 8% melhor com roupa em relação a quem foi sem a roupa, quando fizeram sem a roupa. Então com certeza a roupa de borracha ajuda, porém tudo vai depender do nível do atleta, a flutabilidade do atleta, se a roupa é com mango ou sem, e se ele está acostumado a nadar em águas abertas ou não também. Agora vamos falar um pouquinho sobre os eventos esportivos. A grande maioria dos eventos de maratona aquática acabam liberando a utilização da roupa de borracha por um simples motivo, segurança. Eles não estão pensando nos atletas que são os campeões, porque esses aí conseguem nadar sem a roupa de borracha, a roupa de neoprene. Eles estão pensando naqueles nadadores que chegam bem atrás dos campeões. Então para a segurança de todos eles acabam liberando. Só que existe um problema. O problema é, eles liberam, a maioria das provas acabam liberando para qualquer tipo de temperatura. E há o risco de uma hipertermia e a pessoa acabar passando mal, entrando uma arritmia cardíaca e ter que ser retirado da água. Tá bom pessoal? Então assim, utilizem a roupa de borracha, porém tomem cuidado com a temperatura da água. Se você acha que você vai passar mal com a roupa de borracha porque a água, a temperatura da água está acima de 25, 26 graus, 27 graus, avalie se vale a pena ou não utilizar. Certo pessoal? Então é isso. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você já se inscreveu, compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E não esqueça de ativar o sininho, que toda vez que eu colocar um conteúdo novo, você receberá a sua notificação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.